Parabéns a você, nessa barra querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você, nessa barra querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Com imensa alegria, submetamos aos céus, promessão de Maria e a bênção de Deus. Muito bom! Vamos lá! Parabéns! Parabéns! Saúde e felicidade, vitória e filosofia, Mãe e alegria na lavoura da amizade. Parabéns! Parabéns! Saúde e felicidade, vitória e filosofia, Mãe e alegria na lavoura da amizade. Que Deus veja o que conceda, com todos sobre o planeta, Muitas liberadas na invernada da amizade. Parabéns! Parabéns! Saúde e felicidade, vitória e filosofia, Mãe e alegria na lavoura da amizade. Unidos no mesmo aberto de coração, Mãe e alegria, vitória e filosofia, Mãe e alegria na lavoura da amizade. Que Deus veja o que conceda, com todos sobre o planeta, Mãe e alegria na lavoura da amizade. Mãe e alegria na lavoura da amizade. Mãe e alegria na lavoura da amizade. Parabéns! Parabéns! Tudo de bom! Muita saúde! Sampção e saúde!